Queridos amigos e amigas, bem-vindo para mais um vídeo de decoração aqui no nosso canal. Pessoal, hoje eu trouxe nesse vídeo para vocês uma decoração bem bonita, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu estou com o bolo aí, massa de chocolate, recheio de mousse de morango com pedaços da fruta no meio. Esse bolo, depois de pronto, ele ficou com 10 centímetros de altura. Então, pessoal, agora eu estou já depositando chantilly diretamente no bolo, pois eu estou utilizando esse bico serra aí, pois ele deposita uma quantidade bem boa para você vir trabalhando com a espátula. Mas, se vocês não tiver, pode depositar somente com o saco de confeitar, porque o efeito vai ser o mesmo. Pode estar usando aquele perlé grande. Então, esse é um bico serra, ele é um bico serra médio. Então, agora já estou dando uma passada com a minha espátula lateral para fechar todos esses buraquinhos aí, para eu depois, no meio desse bolo aí, na lateral, eu vou trabalhar ele com rosetas. Então, agora já estou dando uma acertada em cima também. E agora, com essa espátula da Blue Star, eu já vou estar alisando a lateral do meu bolo. Pessoal, esse bolo, eu colei ele em cima desse prato, ele é um prato descartável. Então, eu colei ele com brigadeiro, para que fique mais seguro, porque o bolo não fica andando aí em cima desse prato. Então, agora já estou dando mais uma acertada em cima. E eu, pessoal, aproveitando esse vídeo, eu quero fazer um convite a vocês. Esse meu vídeo é em parceria com o canal da Fátima Círcio. Se vocês ainda não conhecem o canal dela, convido vocês a conhecê-lo. Ela tem um canal de toppers, faz trabalho maravilhoso lá. Quer aprender a fazer toppers? Vai lá no canal da Fátima, que eu tenho certeza que vocês vão aprender. E ela tem um canal também de confeitaria. E no canal, ela traz trabalhos também perfeitos de decorações de bolo. Lá também tem massas, recheio e decoração. Então, eu te convido a vocês a conhecer o canal dela também. E eu vou deixar na descrição do meu vídeo o link do canal da Fátima. Tá bom, pessoal? Então, agora eu peguei a cor salmão, colori o meu chantilly. E com o bico 1M, eu fiz essas rosetas ali no meio. E agora, eu vou fazer na lateral também, com o mesmo bico. Essa cor salmão tem que colocar uma quantidade bem boa pra ficar um salmão bem fortinho. E também, pessoal, aquele que tá chegando agora e ainda não se inscreveu aqui, eu te convido a apertar o botãozinho de se inscreva e ativar o sininho das notificações pra vocês não perder nada. Porque só assim o YouTube entrega pra vocês as notificações que tem vídeo novo no canal. Então, eu quero agradecer a vocês imensamente por estar aqui comigo de novo. Então, aí, eu finalizei as rosetas em cima e na lateral. E agora, com o meu bico, ele é o número 18. Então, eu tô trabalhando ali o rodapé nesse trabalho. Tô fazendo bem devagarzinho pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo ali. Porque se eu acelerar muito o vídeo, então, a pessoa acaba nem entendendo o trabalho do bico que eu tô fazendo. Aí, depois que eu finalizei o rodapé, agora eu peguei o meu bico, ele é o 352. Ele é o bico folha, ele tem o formato de um biquinho de pato. E com o meu corante, aliás, meu chantilly na cor verde folha, eu tô... Esse verde folha, eu coloquei um pouquinho do chantilly salmão, só pra ele fechar um pouquinho, mas bem pouquinho. Aí, eu tô fazendo, então, agora as folhinhas. Tô colocando uma assim, uma longinha da outra, pra não ficar muita folhinha, né? E aí, eu tô fazendo, então, agora eu vou fazer uma assim, uma... E aí, eu tô fazendo, então... E aí, eu tô fazendo... Agora, pessoal, eu peguei o pó pérola, não é o perolado, é o pó pérola e um pouco do pó pisca Eu misturei os dois e tô borrifando no meu bolo E aí está o meu bolo finalizado, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e fica com Deus Tchau